Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 13 E tem o seguinte texto Vivei em paz uns com os outros Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem No Sustento da Paz Costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral A floresta é um espetáculo imponente da natureza Mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas Nossa deficiência de análise, quanto à contribuição individual no equilíbrio comum Nasce via de regra da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações Sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas Aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção Habituamos-nos, frequentemente, a maldizer o irmão que se fez delinquente com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou Depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral Quase sempre, após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora Capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública E não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve Todos somos chamados à edificação da paz Que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra E que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos De vez que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação Porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva já suspensa de um minuto de tolerância De um gesto, de uma frase, de um olhar Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida Faze um palácio diante de vigorosa central elétrica E procura dotá-lo de luz e força sem a tomada Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice é o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor